Contemplem o mago com seus poderes, incríveis poderes! Sob o olhar do necromante, a escada prateada vai se erguer As pessoas maravilhadas com seus olhos cheios de poder Comida fria vai esquentar ao enfeitiçar Balançando as suas mãos, o cachorro quente explodirá Na presença do grande mago, o trânsito para de repente Pode atravessar a rua com os garros parados na sua frente Tua varinha pega então, pra reclinar-se no mar